E aí galera, beleza? Aqui é o Kanbar e estamos aqui novamente para mostrar a versão oficial do meu ônibus com o DD Campione barra Invictus 8x2 que já está disponível para compra pelo site da V3 Mads. Opa errei não é esta não. Vou deixar na descrição o link do site. Mas então vamos ao que interessa né? Essa voz é muito louca. Mas primeiramente eu gostaria de agradecer aos Brother, Mano Web Games que fez o som ao André Luiz que ajudou com a Skin e ao Frank Brasil que também ajudou com a Skin e os Parangolé das Talg F. Obrigado meus amigos. O meu Comil DD 8x2 tem poucos opcionais até o momento. Nele temos a começar do Chessy que é 8x2 com opção de 4 tipos de amortecedor, cada um difere no modo de balanço do bus. Temos 3 opção de motor, 380, 420 e 450 a cavalos de potente o maluco. KK também temos 6 tipos de caixa de transmissão, o interior é só o de lado europeu mesmo. As pinturas temos 20 prontas e mais 30 slot para ser colocadas outras Skin que visse esse mesmo podem estar editando e colocando sem que uma substituar a outra. Ok vou mostrar as que já temos. Música De opcional temos as luzes dos maleiros alaranjada, amarela, azul, branca, pink, verde e vermelha. Depois 7 tipos de estofados para os parceiros as luzes da cabine, bancos da cabine, placas para colocar destinos, emblema retirável para não atrapalhar na skin e o mais importante do mod, as frentes comil Campeone DD e comil Invictus DD. E pra finalizar a apresentação oficial do mod, o interior dele, não tá lá aquelas coisa mas tá bom kkkk. Música Agora vamos falar sobre o site de compra. Primeiro vai até o site clica em minha conta aí você vai ser direcionado para cadastrar-se, então você se cadastra. Música 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 Veja que o mod está disponível para compra mais a entrega é depois do dia 1º de março de 2018. Não precisa calcular frete pois ele será entregue via e-mail. Clica em comprar, aí verifica os dados do mod, tais como nome, valor unitário, quantidade, valor total, não precisa marcar a bolinha de 4 dias úteis. Então vai em finalizar comprar e novamente verifique todos os dados aí escolha a forma de pagamento e então vai em finalizar compra. Aí é só esperar pelo retorno no e-mail sobre seu cadastro e compra. Música Tenham todos uma boa noite, um bom dia ou uma boa tarde dependendo da hora que estão assistindo. Desculpe eu vir com a voz miraculante do translator mas é porque meu fone fio de uma rapariga resolveu dar pau. Todos vocês estão convidados a conhecer o nosso site v3mads e adquirir o mod do ônibus com o ddcampione barra invictus by cambar. E o do pack de reboques by pinga. E não esquecendo dos amigos jone livre, gilberto júnior games e vt tv. Tudo de bom a todos. Obrigado por assistir.